Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 15 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da E-Plus Store, Silvio Galhardo, Ricardo Soares, Fábio Lino, Eder Paz, Andréa Raiz e Adalbeto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se barra loop matinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a SpaceX que adiou os primeiros testes das espaçonaves tripuladas lá da empresa. O primeiro teste da cápsula que não ia ser tripulado estava marcado para acontecer em abril desse ano e foi adiado para agosto, enquanto o segundo teste, esse sim tripulado, ia acontecer justamente em agosto e agora ficou marcado lá para dezembro. Perguntada sobre isso, a SpaceX não quis falar sobre o adiamento e se limitou a dizer que segue trabalhando em conjunto com a NASA para fazer esses testes ainda nesse ano. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Nayente que anunciou um evento mensal de Pokémon GO chamado Community Day. Durante esses eventos, a galera vai conseguir capturar lá um Pokémon especial no intervalo de algumas horas e esses bichinhos vão contar com uma habilidade ou um poder exclusivo. Além disso, alguns outros bônus vão entrar em ação lá durante esses eventos, como por exemplo, aumento de XP, de Stardust ou de Lure, que eu não faço ideia do que significa, mas eu aposto que é mó legal. E agora o assunto é o CEO da Intel, que publicou uma carta aberta comentando o impacto lá que os bugs Meltdown Spectre tiveram nos processadores da companhia e no mercado como um todo. Ele chamou a atenção para a rapidez com a qual a Intel e os parceiros dela conseguiram lá liberar as correções para esses bugs e disse que esse é um bom exemplo de como a indústria consegue trabalhar de forma colaborativa. Ele aproveitou para dizer que a Intel aprendeu bastante nas últimas semanas e reafirmou que ela segue bastante comprometida com a segurança dos clientes lá da empresa. E ainda sobre a Intel e falando nisso dela aprender bastante, ela reconheceu que algumas atualizações lá do Spectre que ela liberou estão apresentando uns problemas meio chatos. Ela disse que os computadores que usam os processadores mais velhos, tipo os Broadwell e Haswell, estão reiniciando lá inesperadamente no nível acima do normal e falou que está trabalhando em uma correção para isso. Um grande problema aqui é que tem muito data center pelo mundo que ainda usa esses chips nos servidores, então cada vez que um sistema reinicializa lá o número de pessoas afetadas possivelmente bate na casa das centenas de milhares. Bom, e agora deixa eu falar sobre o Facebook que conseguiu fechar mais um acordo com uma gravadora para o pessoal poder postar uns vídeos lá com músicas famosas de fundo. Dessa vez o acordo foi com a Global Music Rights que cuida lá das obras de artistas tipo o Pharrell e o Drake e com isso o Facebook já conseguiu cobrir uma parte boa do mercado porque dia desses também pintaram acordos com a Universal e com a Sony. E ainda sobre o Facebook, no fim da semana passada eles falaram que vão mudar mais uma vez o esquema lá no feed de notícias da rede. Eles disseram que a partir dessa semana já eles vão dar mais foco para os conteúdos compartilhados por amigos e parentes do usuário, o que vai diminuir bastante espaço e abrangência também das publicações feitas por sites, marcas, empresas e agências de notícias. Comentando essa mudança, o Mark Zuckerberg falou que a intenção aqui é aumentar a qualidade das informações que aparecem no feed da galera, o que deve promover umas interações mais sinceras entre todo mundo lá na rede. Agora, quem não gostou nada disso foi o mercado financeiro que recebeu essa notícia com bastante pessimismo. Durante todo o dia lá na sexta-feira as ações do Facebook operaram em baixa e eles fecharam lá o dia com uma queda de coisa de 4,5%. Agora, por outro lado, daqui a pouco as ações devem voltar a subir que os investidores vão lembrar que agora as marcas vão ter que gastar mais dinheiro ainda para poder aparecer lá no Facebook. E já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que o Instituto Sensor Tower divulgou um levantamento que eles fizeram sobre o redesenho lá do Snapchat. Eles disseram que nos países onde a nova organização já está ativa, a rejeição ao app está bem alta e identificaram lá que 83% das avaliações deles na App Store e na Play Store são negativas, só com uma ou duas estrelas. Bom, pulando de um levantamento para o outro, deixa eu falar que os institutos Gartner e IDC publicaram dados a respeito da indústria de PCs. De acordo com o IDC, ao longo do ano passado foram vendidas pouco menos de 260 milhões de unidades de PC, o que foi uma retração de 0,2% em comparação com 2016. Por outro lado, eles concluíram que a HP registrou um aumento de 8,2% no market share e se manteve na primeira posição, enquanto a Apple registrou um aumento lá de 5,9% e pulou da quinta para a quarta colocação nesse mercado. Já o Instituto Gartner concordou com essa tendência de queda, mas apresentou uns números meio diferentes. De acordo com eles, o mercado como um todo caiu 2,8% no ano passado, não só 0,2%, mas eles concordaram com o ranking do IDC, que mostra a HP em primeiro lugar, seguida pela Lenovo, pela Dell e pela Apple. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que se meteu em mais uma polêmica sobre diversidade no fim da semana passada. Recentemente, o engenheiro Mané, lá chamado James Damore, foi mandado embora da empresa porque ele publicou um memorando bastante misógino, e esse que agora pintou uma outra polêmica por um motivo exatamente oposto. No final da semana passada, um ex-funcionário lá da empresa falou que foi pressionado a parar de promover iniciativas em favor de diversidade nos fóruns do Google, e disse que essa pressão veio tanto do departamento de RH quanto do vice-presidente sênior lá da companhia. Ele disse que resolveu pedir demissão lá do Google por causa disso, e publicou toda a experiência dele, com direito até e-mails que ele recebeu lá da direção, num documento que tá aqui na descrição, pra quem quiser ler. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa atualizou o aplicativo Duo lá pra Android. O Duo, pra quem não se lembra, é o app de videochamadas do Google, e agora ele deixa o pessoal começar lá uma videochamada mesmo que a outra pessoa lá do outro lado não tem o aplicativo instalado no Android dela. Nesse caso, a videochamada rola normalmente, e depois que ela acaba, a pessoa que não tem o aplicativo instalado recebe lá uma mensagem, né, um convite pra poder baixar o app. E por último, sobre o Google, na sexta-feira eles confirmaram que removeram mais de 60 jogos da Play Store que estavam infectados, com malware que exibia anúncios inapropriados. Esses anúncios iam desde coisas de conteúdo adulto até aplicativos falsos de antivírus, e muitos desses jogos infectados eram pra crianças, o que só piorou a situação. Comentando o problema, o Google falou que além de ter removido os jogos da loja, eles cancelaram as contas dos desenvolvedores, e disse ainda, né, que tá mostrando uns avisos pra que tinha esse aplicativo instalado no aparelho. O número de pessoas afetadas ainda não tá muito claro, mas segundo o pessoal da Checkpoint Research que ajudou o Google a identificar esse problema todo, o número somado lá de download estava entre 3 milhões e 7 milhões. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple que começou a promover aplicativos que contam com sistema de trial na App Store. Durante muito tempo, a falta de um modular de experimentação incomodou bastante tanto desenvolvedores quanto usuários, e no fim do ano passado a Apple, de certa forma, deu o braço a torcer. Eu digo de certa forma porque ela só liberou esse esquema de trial pra aplicativos que têm algum tipo de assinatura, o que na prática quer dizer que aplicativos pagos não podem usar essa modalidade. Ainda assim, a novidade foi bem recebida por todo mundo, e agora que tem bastante aplicativo tirando proveito disso, a Apple resolveu dar uma moral pra coisa toda lá na App Store. No final da semana passada, pintou lá na App Store uma categoria nova na aba Apps, né, listando alguns dos principais aplicativos que contam com esse período de testes, e vai lhe dar uma espiada pra ver se tem algum tipo de aplicativo ou de serviço que te interessa. E ainda sobre a Apple, aconteceu lá na Alemanha o primeiro caso em que os dados de saúde do iOS foram usados como prova da acusação de um crime. Esse é um caso de homicídio em que faltavam lá umas informações importantes sobre as atividades do suspeito justamente no horário em que aconteceu o crime, e pra piorar, ele não deu acesso ao telefone dele pra polícia poder investigar. Aí o que a polícia alemã fez foi contratar uma empresa que conseguiu desbloquear o iPhone dele, e com isso ela teve acesso nas atividades de passos, atividade de subir escada e assim por diante. Com isso em mãos, a polícia reconstruiu lá os momentos do crime, em seguida checou os dados de saúde e concluiu, né, que as atividades lá do suspeito faziam sentido com a sequência de eventos relacionadas ao crime. Quem trouxe essas informações todas foi o site Motherboard, que não falou o resultado do julgamento, né, se é que ele já chegou ao fim, mas eles disseram que esse tipo de informação de saúde deve passar a ser usada com uma frequência cada vez maior nos tribunais ao redor do mundo. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Comissão de Valores Mobiliários, né, ou CVM, que proibiu os fundos de investimento de comprarem criptomoedas aqui no Brasil. Comentando essa decisão, ela falou que o Bitcoin e essas outras moedas, né, não podem ser classificadas como ativos financeiros, e por isso a compra direta dessas moedas tá fora da lei. Um detalhe importante aqui é que eles falaram que a compra direta das moedas tá em desacordo com a lei, o que quer dizer, né, que pelo menos por enquanto os fundos podem investir ainda em ativos do exterior que estejam atrelados a essas moedas. Nesse caso, o próprio CVM sinalizou que essa brecha na lei é temporária, porque já tem um outro projeto de lei, né, que deve impedir até criminalizar esse tipo de negociação por parte dos fundos de investimento. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espinhadinha lá no apoia.se barralupe matinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Países onde a Norvo... Vixe, Maria. Indústria de PCs, de novo. Ó a notificação aqui, põe no mudo, rapaz. E ainda lá na Ale... E ainda lá na Alemanha, tá rolando na Apple. E ainda lá na Alemanha, tá rolando na Apple.